A criminalidade, uma mulher foi presa, suspeita de aplicar o falso PIX para comprar roupas no centro. Ih, rapaz, teve aquele da cerveja, não foi? Teve, teve aquele da cerveja, comprava a cerveja e passou o PIX. Teve um outro que nós mostramos recentemente que eu não estou lembrado, mas também foi de PIX. A mulher foi lá e devolveu o dinheiro, né? Vamos ver essa reportagem aí? Bota na tela. A mulher suspeita de aplicar o falso PIX foi presa nas imediações da rua Simão Dias, no centro comercial de Aracaju. De acordo com informações da polícia, ela estava ao lado de um adolescente e teria encomendado algumas roupas em uma loja. Teria dito à proprietária que o PIX estava sendo realizado. Só que a proprietária da loja desconfiou, porque nada chegava em sua conta. A polícia foi acionada e quando essa jovem, acompanhada da adolescente, foram em busca das roupas, receberam voz de prisão. A mulher foi levada para a central de flagrantes e trazida agora para a segunda delegacia, onde ficará custodiada e depois passará pela aldeia de custódia. Ela veio nesta viatura e você... Quer falar com ela? O que? Essa moça? Moça, por sobre esse negócio do PIX falso, o que a senhora pode dizer? Não, não tem grave não, por favor. A senhora quer falar? Não. Não quer falar? Não. A senhora está sendo presa? Não. Não estou sendo presa, a senhora tem minha relação, resolva assim. Não, quero que tenha gravado. Não está sendo presa não. Ela vai ser levada para o xadrez, mas não está sendo presa não. Ela disse que não está sendo presa, está sendo conduzida para o xadrez. E a gente acompanha agora os policiais civis. Observe lá. Tenta falar com o policial. Ela ficará custodiada aqui na segunda delegacia e passará por uma audiência de custódia. Quando o fato acontece, a notícia aparece direto aqui da segunda DM, repórter Marcos Couto. É, Marcão, eu queria que você estivesse ao vivo comigo agora para te perguntar. E você deve estar assistindo a gente. Será que estão fazendo algum tour por lá, hein? Será que está tendo alguma visita especial no xadrez, né? E aí o cara vai lá, será, hein, Camila? Hein, Marcos Couto? Esse Marcos Couto é um campeão, é fera. Parabéns, viu, Marcão? Não, não estou sendo presa não. Não está indo só dormir no xadrez ali, passar uma noite. Vai devolver o dinheiro, minha comadre. Vai devolver, rapaz. Esse negócio do golpe do Pix está um absurdo. Eu já cheguei na peixaria ali, sabe o que foi que o cara fez? O cara não, a criatura. Comprou o peixe, cheguei logo depois. Eu digo, minha senhora, é uma pena que eu não encontrei ela aqui, rapaz. Passou o Pix, R$ 200,00 do peixe. Passou, mostrou para a comadre. Diz, olha, toma aqui, ó. Passei, tá vendo? E foi embora. Quando a comadre foi olhar, cadê o dinheiro na conta? Imagina, R$ 200,00 mesmo.